Aqui de agora, tudo só vai pensar, põe na cabeça e saca. Eu sou o futuro, para sempre é uma loucura. Morena, caia a meu lado, ninguém vai ficar perado. Quero ver nesse futuro, para sempre é uma loucura. Morena, caia a meu lado, ninguém vai ficar perado. Oi, 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 oi.